Música Fala galera, aqui é a Manny do canal Café Maníaco E dando continuidade a nossa série de jogos obscuros Hoje trago pra vocês mais games do nosso querido e nostálgico Nintendinho Que ainda continuou desconhecidos do grande público Então sem mais delongas, preparem suas xícaras e bora pro vídeo Música 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 Map Kids Map Kids é um game de ação e plataforma Com rolagem lateral para até dois jogadores Sendo uma sequência direta do jogo Map Land de 1986 O game foi desenvolvido pela Nanko e publicado apenas no Japão no ano de 1989 Aqui você controla um ratinho que é filho do Map Que após tornar-se adulto, quer se casar com a sua namorada Só que ele não tem uma moradia própria E com isso a sua namorada pode até acabar recusando seu pedido A menos que você consiga construir uma casa a tempo Então seu objetivo é atravessar todas as fases de Map Land E coletar todo o dinheiro possível Junto com os outros objetos de valor para serem gastos nas lojas de materiais de construções As fases são cheias de oponentes Que surgem a todo instante pra tentar te parar Toda vez que seu personagem é atingido Você perde uma certa quantidade de life E uma bolsa de dinheiro que você pode até recuperá-la Seu personagem derrota os inimigos com um chute E pode usar a própria cauda para planar no ar por um curto período de tempo Depois de dar um salto Após terminar o estágio Surge um novo desafio que é apresentado por um gato que é o antagonista da série Junto com uma máquina de caça-níquens Que vão te premiar se você vencer o seu desafiante em uma disputa Que pode ser O levantamento de bandeira Ou empurrar o seu oponente para fora da plataforma com a bundinha Ou encontrar cinco diferenças entre as duas imagens E em todos esses minigames O jogador precisa ter muita atenção Pois se falhar vai perder uma grande soma de dinheiro Toda vez que participar desses eventos Tanque é um jogo de tiro e ação Totalmente inspirado no clássico Battle City da Namco Que inclusive era um dos meus preferidos do meu primeiro console O DynaVision O jogo foi desenvolvido pela NTDEC E publicado na Espanha pela Gluck Video No ano de 1992 Neste game Você controla apenas um blindado simples Com o propósito de destruir todos os tanques do cenário Junto com todos os canhões para poder avançar Ao todo O jogo possui 20 fases Com cada estágio sendo dividido por duas áreas separadas Já nas batalhas Você deve proteger apenas a si mesmo Desta forma sua melhor defesa vai ser o ataque Pois todos os oponentes Perseguirão seu tanque a todo custo para tentar destruir E por conta disso Acaba ocorrendo uns mini engarrafamentos Com esses tanques rivais Ficando momentaneamente presos ao tentar se deslocarem Juntos pelas mesmas ruas estreitas do cenário Se tornando em grandes alvos fáceis para você abater Fusical Fighter Fusical Fighter É um jogo de navinha com elementos de RPG Sendo desenvolvido pela Make Software E publicado pela Sigma no ano de 1991 Apenas no Japão Na história do game O planeta Fungie está passando por tempos difíceis Já que a pedra dimensional que ofereceu uma proteção a este mundo Foi roubada Com isso O rei desse lugar faz um pedido ao jovem Mark Para que ele pilote uma nave voadora Chamada Fusical Fighter E recupere esse item tão importante E a partir daí começa sua jornada Que percorre um total de 8 estágios A jogabilidade é dividida em duas partes Uma é controlando a navinha E a outra é controlando o personagem Mark Na parte da navinha A fase é de rolagem lateral Você deve atirar em todos os oponentes que surgirem Pois o jogo vai te dar uma quantidade de gold A cada inimigo que for abatido Chegando no fim desse percurso Você vai batalhar contra o boss Já na parte em que você controla o Mark A sua visão é de cima para baixo Você pode gastar o gold que adquiriu na fase anterior Para restaurar o status da sua nave E pode comprar também vários upgrades Ou mais dias para ela Só que tudo tem o seu devido preço E esse detalhe é um dos seus pontos mais interessantes Já que isso motiva o jogador A refazer alguns estágios e a farmar mais gold Só para poder conseguir a quantia exata Para comprar o armamento perfeito Fora isso Todos os gráficos e cenários do game São muito bonitos E bem detalhados Sendo este uma verdadeira joia escondida dos 8-bits Na minha opinião E sem dúvida esse jogo merece ter um pouco mais de reconhecimento Outro game que merece ter mais reconhecimento É o Doom 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 2 Que é um jogo de ação e plataforma com foco na exploração Sendo desenvolvido pela Natsumi E publicado pela Taito Exclusivamente no Japão no ano de 1992 Na história do game O príncipe da Terra estava se casando com a princesa Quando de repente surge um misterioso corvo E impede o matrimônio Transformando o príncipe em um sapo Com isso uma boa feiticeira Convoca dois anões barbudos para encontrarem Os ingredientes para ela criar uma porção Que seja capaz de reverter esse encanto E a partir daí você deve percorrer 5 áreas de todo o reino E deve também superar cada fase até chegar no duelo final contra o chefe Que está guardando uma parte do ingrediente da porção Durante a jornada Você encontrará vários baús que contém pergaminhos Armas ou saúde extra O seu personagem está equipado apenas com um martelo Que pode ser usado para o ataque Ou para esmagar os inimigos mais simples Depois você pode até pegar eles e arremessá-los contra os outros Quando você faz isso Eles deixam pra trás uma joia Que pode ser coletada para ganhar mais pontos Na primeira vista Esse game parece ser apenas um clone do Dig Dug Ou do Butter Dash Porém, depois de alguns minutos de jogatina Já se pode notar várias diferenças em relação a esses jogos Hotama no Chiketanken É um jogo de ação subterrâneo Desenvolvido e publicado pela empresa Uzi Apenas no Japão no ano de 1986 para o Famicom Neste jogo, seu objetivo é apenas localizar 4 chaves ocultas E usá-las para abrir o portal e seguir para a próxima fase Só que, ao longo do caminho Você vai encontrar várias criaturas Que atacam qualquer intruso que surgir E para se defender, você pode atirar neles Fora isso, existem em cada nível Vários itens e pre-ups espalhados no cenário Que podem te ajudar muito na exploração E também existem várias cavernas que se conectam às outras Que estão em diferentes pontos do cenário Ao todo, o game possui 15 estágios E depois de serem concluídos, tudo se repete desde o início do jogo Muchang Yu Yu é um porte não licenciado do clássico Harvest Moon do Super Nintendo Sendo produzido e distribuído entre os anos de 2003 e 2004 Por uma empresa chinesa chamada Shenzhen Nanjiki Technology Essa versão segue as mesmas premissas do jogo original Que é restaurar uma chácara que está em mau estado E transformá-la em uma autêntica fazenda Além de ter que encarar também muitos outros tipos de desafios e rotinas do dia a dia Só que, o grande problema desse jogo é a barreira do idioma A menos que você entenda o mandarim Pois nesse caso, os diálogos são muito importantes Para você assimilar as mecânicas Para poder desenvolver toda a trama do jogo Quanto a isso, infelizmente não consegui encontrar nenhum tipo de tradução para este game E realmente é uma pena Já que essa versão não licenciada parece ter ficado um excelente trabalho Pelo menos até onde eu consegui jogar E aí, vocês que chegaram ao final do vídeo Não esqueça de deixar aquele like E de se inscrever Caso não seja inscrito aqui no Café Maníaco Então é isso pessoal Até a próxima E tchau tchau Beijo maníaco Tchau